Esse sticker fez história no CS, por algum tempo foi considerado por muitos um novo Titan holográfico, um novo adesivo que poderia explodir de preço infinitamente rumo à lua. Esse foi um adesivo que teve uma valorização que passou de mil por cento desde o momento que ele foi lançado até o topo. E algumas pessoas estão dizendo, não aqui no Brasil, mas também lá na gringa, que provavelmente chegou um novo adesivo que vai ter o mesmo mérito desse, caso ele venha a valorizar muito. Estão chamando o adesivo dele, o VSM, do novo ROX holográfico. Agora, a princípio, cara, esse adesivo está lindo. É, em questão de estética, o adesivo holográfico mais bonito, na minha opinião, entre esses adesivos de assinatura lançados no Major de Paris. Agora, se esse adesivo virar um dia custar mil reais, aí já é uma outra história. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Teria a possibilidade desse adesivo, em algum momento, passar a custar mais de mil reais? Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Galera, vamos começar falando a respeito do ROX holográfico. Se você estava investindo em skins perto ali de 2022, 2023, você provavelmente ouviu falar desse adesivo em algum momento, que teve uma valorização fantástica, tá? O adesivo subiu mais do que 10 vezes. Quando ele foi lançado, a princípio, aqui, as primeiras vendas, estava ali em torno de 70 reais. Logo, rapidamente, a galera percebeu que era um adesivo bom, na primeira semana, e ele já saltou ali para 250 reais em média. Preço esse que se manteve durante todo o tempo de 75% de desconto das cápsulas. A gente vê aqui que o preço mais baixo depois disso foi 137 reais, que é relativamente alto ainda para uma cápsula que estava custando 1,30. E depois veio o boom, tá? Logo após essa área aqui, o desconto de 75% do Major Juntwerp tinha terminado, e o sticker começou a subir incontrolavelmente, chegando num topo de mais de mil reais. Infelizmente, para mim e para os investidores do ROX Holográfico, com a chegada do Major de Paris, crachou o adesivo ROX, porque a gente recebeu, realmente, adesivos muito lindos, e todo mundo decidiu comprar esses novos adesivos do Major de Paris, e acabou vendendo alguns adesivos antigos, e alguns itens droparam de preço normal. Ainda é muito cedo para dizer, principalmente analisando qualquer gráfico aqui do VSM Holográfico, se ele pode ou não chegar a custar mil reais algum dia. O que eu posso já dizer, que eu consigo perceber, é que não teve um preço muito baixo no início, aquele preço que a gente viu ali, 70 reais sendo praticado no ROX Holográfico, a gente nunca teve no VSM, porque a galera já estava ligada que o sticker era bonito, então se manteve aí na média de 150 reais, desde que saiu. Mas, agora olhando para o futuro, a gente sabe que a Valve sempre lança, depois de duas a quatro semanas do Major se encerrar, descontos de 75% em todas as cápsulas. Então, eu não sei se esse adesivo vai se manter nesse preço aí de acima de 100 reais por muito tempo. Porque temos que levar em conta que, hoje, para você conseguir um adesivo desse, você tem que pagar 5 reais na cápsula. Quando essa promoção aqui entrar, e essa cápsula for vendida a 1,30 reais, aí já é uma outra história. E outra coisa que vai influenciar no preço do VSM, vai ser a sua cápsula. Essa daqui era a cápsula do ROX Holográfico. Como eu disse, todo esse período aqui, a cápsula estava custando 1,20, 1,30, que era o desconto de 75%. E quando o desconto se encerrou, que foi mais ou menos por aqui, a gente viu a cápsula pular de 1,20 para um topo de 7 reais e 70 centavos. Principalmente influenciada pelo ROX. O ROX subiu muito, e a cápsula acabou subindo também. Se o preço do VSM subir muito, a gente vai ver também a cápsula dele subindo. Mas, a princípio, essa cápsula crachou. Uma cápsula que era para estar sendo vendida por 5 reais, já crachou, está sendo vendida por 3,60. A mesma cápsula que a gente paga 4,99 na Steam. E isso, eu acho que é a primeira vez que acontece. As pessoas querendo se desfazer dos seus itens ali do Major por menos do que eles pagaram. A pessoa paga 5 reais para vender depois. Por, tipo assim, 3 conto na Steam, cara. Não estou entendendo. Para a gente ter uma comparação de um outro sticker não tão raro do mesmo Major, dentro do Jair 2022, o time, o adesivo da 9Z, o time que o ROX jogou. Olha o que acontece com esse sticker depois do 75% de desconto. Ele caiu aqui de 24 para o mínimo aqui de 9,8 reais, tá? Então, o sticker caiu bastante. E depois subiu muito, né? Assim como todos os stickers holográficos que a gente viu aí valorizando. Então, essa é a valorização que a gente quer pegar num sticker tipo VSM caso isso venha a acontecer. E se a gente for olhar ali o que aconteceu com a 9Z, a gente vai ver provavelmente acontecer a mesma coisa com o adesivo do fluxo, tá? Hoje o adesivo está custando ali na casa de 20, 22 reais. Eu tenho quase certeza absoluta que no 75% de desconto esse sticker vai ser comercializado a menos de 10 reais. Então, o que aconteceu com a assinatura do ROX? Por que o item não mexeu de preço durante o desconto? Por que que valorizou tanto? Quem é ROX, né? Para começo de conversa. E ROX é um para-player argentino que jogou na 9Z, tá, galera? Mas ele saiu da 9Z em janeiro de 2023, quando, na verdade, ele já estava no banco do time. Quando ele entrou no banco, que foi em setembro de 2022, já começaram os rumores de que nunca mais teríamos outro sticker do ROX, tá? E no Rio 2022 já tivemos uma formação sem o ROX no time da 9Z, ó. Temos aqui Buda, DGT, Max, Davideus e NQZ. Nada de ROX. Galera, esses foram os motivos que fizeram esse adesivo chegar a custar mil reais. Para uma sequência de coisas acontecendo, provavelmente teriam que acontecer coisas parecidas para que os investidores aí do VSM holográfico no futuro consigam vender esse adesivo por mil reais, tá? É uma sucessão de fatores. Um dos fatores seria o VSM não jogar o próximo Major ou sair do time Fluxo, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Outro fator seria o mundo inteiro investir no VSM holográfico, aumentando muito a demanda para que ela seja maior que a oferta, porque esse é o real segredo para esse sticker sair aqui de cem reais e partir para mil. Precisa ter muita demanda, precisam ter muitos investidores dispostos a comprar esses adesivos e ir eliminando tudo que tem no mercado de oferta. E outro fator, o VSM holográfico teria que ser o adesivo holográfico mais caro do campeonato, para que todos realmente prestassem atenção nele. Isso a gente só vai descobrir quando vier o desconto 75%. Se esse preço aqui de 143 reais vai se manter ou vai crachar muito. O Zayu ali, eu sei que é um adesivo que vai crachar. O Hobbs provavelmente é um adesivo que vai crachar. A gente sabe que esses dois pro players, provavelmente, vão estar jogando o próximo Major de S2. Agora, e o VSM? Será que esse é o último adesivo dele? Será que é o único para sempre? Baseado nisso, que eu acho válido, talvez, comprar algumas unidades de VSM abaixo de cem reais. Porque eu acho que vai chegar abaixo de cem reais depois do desconto. E aí, possivelmente, eu pensarei em comprar, talvez, algumas dezenas de VSM holográfico. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero saber, você acredita que esse sticker aqui pode valorizar bastante ao longo prazo? A gente tem o cifrão, né? Que é o diferencial desse sticker. Para quem não está ligado, a China investiu pesado nesse adesivo do ROX. Porque a letra ali, O do ROX, ele fez como se fosse um candy. Eu não tenho entendimento nenhum sobre isso, tá? Mas, aparentemente, a letra O do ROX é um candy japonês. Por isso que a galera que investe em skins lá da Ásia se identificou com um adesivo. E isso nos traz ao último fator que auxiliou nessa valorização de mais de mil por cento no ROX holográfico. Que foi pessoas colando muitos adesivos, retirando muitos adesivos do ROX de circulação. que já é um adesivo raro demais, tá? E com as pessoas criando muitos crafts com 4 ROX holográficos, quando ele ainda não estava tão caro, esse adesivo que já era raro, foi ficando cada vez mais raro. A mesma pegada de Titan, Adesivos Antigos, tá? A gente tem uma aproximação de que existam aí quase 4 mil, na verdade 3.974, que é para ser mais exato, ROX holográficos em circulação. E galera, esse é um número baixo, tá? 4 mil não é muita coisa. E claro, vai ter muito inventário privado também ali, com adesivos ROX, muito ROX em Star Jones. Esse número provavelmente passa de 10 mil para ser mais realista. E o mais louco é que desses 4 mil stickers do ROX holográfico, apenas 18 estão listados na Steam, mostrando como que é escasso a oferta desse sticker. Quem tem não quer vender. Já em outros marketplaces, com taxas menores do que a Steam, como o Buff, por exemplo, nós temos 108 ROX holográficos anunciados. E para ter uma base de comparação, a gente tem 55 anúncios do VSM holográfico. Portanto, diversos fatores vão influenciar no preço futuro do VSM holográfico. Os crafts, que vão ou não ser feitos com esse sticker. Quantas cápsulas onde dropa o sticker do VSM, vão ser geradas e vão ser abertas. Quantos adesivos do VSM holográfico nós vamos ter em estoque, nas databases que conseguem rastrear. E muito mais, né? Realmente é muita coisa envolvida. Mas é um alto risco e um alto retorno, cara. Eu acho um sticker lindo, tá? Eu acho que essa coloração roxa combina com muitas skins. E esse adesivo holográfico é o melhor do Major de Paris 2003, na minha opinião, cara. O cifrão ali no meio faz tudo ficar mais interessante para se investir. Mas tudo, tudo, tudo que vocês ouvirem a respeito desse sticker é mera especulação. De forma alguma, eu estou dando dicas de investimento. A gente está fazendo uma reflexão aqui de qual poderia potencialmente ser o preço máximo desse sticker um dia, que seria mil reais. E se faria sentido ou não investir nele custando agora 100 reais. Só sei que, cara, historicamente, investir em cápsulas de CSGO no desconto de 75% dá bom. A não ser algum outro campeonato, como por exemplo RMR, que deu tudo errado, tá? Mas em todos os outros Majors, você comprar cápsulas por 1,30 e depois vender elas pelo Doe, pelo Triplo, sempre funcionou. E com os stickers, geralmente funciona também. No mais é isso, um salve para o VSM aí, por ter criado esse sticker muito legal, que está dando o que falar. E está sendo discussão realmente no mundo inteiro entre os colecionadores de stickers de CSGO. Você vai investir nos stickers do VSM? Deixe aí embaixo nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.